Isso, vamos, vamos, vamos. Quer começar já de pauta aí? Bora. Bora começar de pauta. Bora dar uma risada disso aqui, ó. Bora dar uma risada disso aqui, ó. Mas qual é o sentido disso? Vocês estão vendo essa foto? Vocês estão enxergando? Estão enxergando. São cestas básicas nas poltronas de uma aeronave comercial. Mas por que eles não botaram um avião tipo jumbo? Por que não tiraram as cadeiras e botaram as cestas? Ou por que não apinharam as cestas de uma forma mais logisticamente inteligente? Botar um monte disso. É, ao invés de colocar uma por cadeira como se fosse um cidadão com um passaporte. Ah, tem uma pessoa aqui. Uma cesta básica por pessoa. Sendo que essa distribuição não é nada eficiente, foi feito para que ela pudesse tirar uma foto, óbvio. E aí ela apareceu desse jeito, assim, toda faceiras. Como uma pessoa que pensa nas pessoas e tal. Ah, olha que incrível. Segurando, olhando as cestas básicas e tal. Impressionante. É foda. Isso daqui não era... Ai, meu Deus do céu. Não era para ser postil, mas é o Brasil, né? Gente, então... Olha... Um postil aí para vocês aí. Que comentário disso, Ricardo? É, só os comentários de sempre que eu sempre falo. Agora uma coisa. Quando eu falo da Janja, eu acho que ela é uma perua, uma mulher desmiolada. Uma... Eu não posso falar essas coisas não? Pode, claro que pode. É, ela é uma perua, uma desmiolada. Uma mulher que gosta de aparecer. Eu acho que ela conseguiu uma ascensão social que nunca na vida dela ela havia concebido. E às vezes as pessoas, quando tem essas ascensões sociais meteóricas, sobretudo mulheres dessa idade, ela já mercurou porque casou com um cara que é muito importante e tal. As pessoas tendem a ficar muito deslumbradas. Então ela está completamente deslumbrada desde o princípio do governo, né? E é uma mulher que está aí com cara, sempre faz essas coisas, todo mundo vê, todo mundo satiriza. Virou... A Janja virou um personagem de sátira comum na direita brasileira. Ela é o personagem mais satirizado do PT. Ela ocupa uma função hoje que é comparável à que tinha a Dilma. Na época que a Dilma falava as suas bobagens. Então todo mundo na direita compartilhava aqueles vídeos da Dilma saudando mandioca, da Dilma fazendo conta errada, da Dilma se atrapalhando com alguma coisa. Mas tinha uma diferença. Eu sempre falei isso. A Dilma não é propriamente uma pessoa burra. Isso é... Ah, a Dilma é burra. A Dilma não é burra. E ela até bem lida, ela conhece as coisas. A Dilma sempre teve uma dificuldade de expressão. Ela é muito... Ela se expressa muito mal. Então quando ela vai fazer um discurso, ela fala daquele jeito. E ela dá umas pausas. E ela fala assim, ela não consegue desenvolver um discurso claro. A Dilma é bem lida, é uma forçação de parra. Não é uma forçação. Ela é lida. Ela é mais lida do que quase todo mundo na direita. Eu saiba disso. Porra, porra. É sim. Com quais as evidências que você tem? As evidências, eu já vi entrevistas dela. E já vi como é que ela articula os argumentos. Quando ela dá entrevistas. Quando ela tá fora do contexto que ela tem que fazer um discurso. Que ela é muito ruim. E ela não é estúpida. Ela cita vários autores clássicos do marxismo, por exemplo. Que muita gente de esquerda não conhece. Outro dia eu vi uma entrevista dela. Em que ela deu uma resposta muito categórica ao Breno Altman. E ela deu uma resposta firme. Dizendo que o PT era bem distinto do chavismo. Porque o Chávez usou o exército e tal. E ela citou Pulantzas. Quem fora da academia cita Pulantzas? Que é um autor marxista complicado de se ler. Então ela não é estúpida. Ela fez economia. Ela não é... Agora ela tem... A Dilma sempre teve uma dificuldade de expressão muito grande. Ela não consegue desenvolver nenhum discurso. Ela é muito mais lida, por exemplo, que o Lula. Que é um cara simples. O Lula é um cara canhestro. Um cara simples. Mas o Lula fala bem. O Lula você bota um microfone ali na mão. Ele vai desenvolvendo. Ele vai enganando o público com muita agústia. Com muita maestria. Ele é bom de papo. É inteligente. É inteligente. É rápido. A Dilma não. Mas ela não é bocó. Agora essa criatura aí é um outro caso. Ela é um caso de uma perua. Uma coroa deslumbrada que casou com o cara. E que está aí aparecendo e passando vergonha o tempo todo. Mas a esquerda gosta dela. E o que acontece é o seguinte. Eu acho que é proposital no sentido de que ela quer essa percepção pública. Ela está se colocando em situações para ter visibilidade nacional. Ela se esforça como se fosse um influência de rede social. Ela é uma influência de rede social de terceira idade. É isso aí. É uma coroa influenciadora de rede social. Isso tem função política. Eu acho que essa mulher quer ter uma carreira política. Eu acho que ela está construindo um eleitorado para ela sair para alguma coisa. Talvez tem quem diga. Ela tem fome de poder. Obviamente que ela tem. Ela fica se metendo em articulações de governo. Talvez tem quem diga que ela queira ser a sucessora do Lula. Bem, querer é uma coisa. Poder é outra. Mas eu creio que com o que ela está fazendo. Ela está angariando visualização suficiente para se tornar uma deputada. Ou quem sabe uma senadora em algum estado. Isso sim. Isso é visível. Isso é visível. Agora, presidência? Não tem nenhuma chance. Não, presidência eu também não acho. Eu não acho que o PT vai fazer isso. Não, nem o PT. Nem ela teria capacidade de desempenhar um bom papel eleitoral. Eleitoralmente, eu acho. Você acha? Nós estamos numa situação... Vamos te explicar quem é que está desempenhando papéis eleitorais? Bolsonaro. Mas peraí, Bolsonaro é um comunicador eficiente. Essa mulher é uma grande comunicadora? Não é, não. Então. Quer dizer, eu nunca vi ela tentar se comunicar. Está fora da bolha de influenciadores. Como é que ela se comunica atualmente nas redes sociais? Através de grandes, sabe, showcase da vida. Através de pequenos... Como é que eu posso chamar isso? Happenings. Sabe? Happenings é uma modalidade artística na qual você quer uma situação inusitada. Você está indo para um assunto perigoso. É, mas... Ela faz esses pequenos Happenings para aparecer. Isso não é o mesmo de que um comunicador que consegue falar com a massa, etc. Que o Bolsonaro tem essa capacidade. Você tem um ponto. Você tem um ponto. É verdade. Agora, você viu as pesquisas? Sobre? Tarcísio Lula? Eu vi. Assustadores? Eu vi. Para o Lula, assustadores. É muito raro um incumbente, dois anos da eleição, estar em empate quase técnico contra um desafiante. Era 28 e 24. Não, não. 40 e 46. 40 e 46. É muito, muito, muito raro que isso aconteça. Quando uma situação assim acontece é porque o desafiante quase sempre tem uma vantagem contra o incumbente de que ele cresce durante as pesquisas. Sim, lógico. O cara que chega com 40% contra um incumbente de 46 é o cara que leva no primeiro turno. Essa é a situação concreta de uma pesquisa como essa. Assim, tem que ver se outras pesquisas, se esse cenário realmente vai se multiplicar, mas se for assim, Lula perdeu. Se as pesquisas se der, as próximas pesquisas aparecerem todas com essa correspondência, pô, está decidido então. E se Lula perdeu, qualquer sucessor de Lula perdeu. Sim. Por definição. Por definição. Por definição. Porque, obviamente, e isso é uma dificuldade que a gente já comentava, vamos entrar em uma coisa um pouco mais séria. O PT tem, todo mundo sabe disso, uma dificuldade de sucessão. assim, drástica. O que fazer quando botar outra pessoa? Tentaram botar o Haddad, não deu certo. Agora o Haddad está ali com o ministro da Fazenda, vai tentar colocar o Haddad de novo. Acho que é um cara muito ruim de voto. Um cara muito ruim de voto. E outra coisa, o Haddad está, assim, passando para o público brasileiro, para a direita e fora da direita, como o cara que está taxando o pobre. É, o cara que está... A imagem do Haddad é a do cara que taxou um monte de gente. Se esse cara vai para uma eleição, o que mais ia pintar era isso. Você taxou tal, você taxou tal, você taxou tal, você taxou tal, e o desempenho econômico cadê? E você taxou e vai taxar mais, é o taxador. Isso, para quem mal, o cara com as classes populares, é daqui para ali. É, com a classe média também. Com a classe média também. E ele não tem... E outra, ele não tem... O Haddad não tem carisma. Ele não consegue conversar com o povão, porque ele fala um português complicado, não é empático. E fora o Haddad, quem poderia ser Deulo? Não tem uma única figura. A Glaze quer. Glaze. O de seu não pode. A Glaze é insuportável. É legal, olhar aquela cara de narizinho dela, com aquele nariz arrebitado dela, ninguém vai votar naquela galera. Esquece. Cara, o de seu poderia ser inscrindido, seria hilário. Não, mas eu não acho. Acho que o de seu foi um cara que ficou muito marcado, ele foi muito mais marcado do que o Lula. Pelo mensalão, porque ele ficou preso muito mais tempo. Sim. Então, acho que a figura do de seu seria facilmente desconstruída. Mas ele teria muita força no partido, ele conseguiria regimentar o partido nessa direção. Ele teria... Será? Acho que sim. Eu vi a entrevista de seu ao Reinaldo Zevedo, viu, Valfina? Perguntaram lá algumas coisas do partido. Ele sempre se coloca na posição do não tem poder nenhum, mas isso é papo, né? Eu acho. Eu vou ligar um papo. Eu não sei até que ponto ele está com esse poder todo nessa nova configuração do PT, viu? Será que se ele estivesse com esse poder todo, essa idiota estaria fazendo tudo o que ela está fazendo? Porque eu acho que é meio que óbvio para qualquer analista político que isso não é uma coisa boa. Então, sim, isso deve ter ocorrido a todas as cabeças pensantes do PT que colocá-la nessa posição não é legal. E o Lula deve ter batido o pé. Não, vai colocar a mesma Dilma. Eu já fiz news com o Renan, o Renan dizendo que o Lula estava nesse mood. Eu estou com a Dilma, a Dilma me ajudou, muita gente do partido não, eu estou com ela e acabou. E sabe uma coisa assustadora? Alguns jornalistas, eu li as matérias da SP da pesquisa recente da eleitoral, noticiaram da seguinte forma, Tarcísio perderia a eleição para Lula, outros candidatos. Assim, o jornalista brasileiro, ele tem uma boa fé de ler pesquisa, assim, que é um negócio assustador. Quando era o Bolsonaro com 16%, você lembra? Na primeira eleição? E agora com 40%, o cara não percebe. Ele não consegue fazer a leitura de que um candidato desafiante tende a crescer. Mas voltando ao assunto da Jandia, eu acho que o PT não avalia como se fosse muito negativo, não. Eu acho que o PT avalia como se tivesse construído mais um quadro e que isso é até, de certo modo, uma válvula de escape para críticas contra o presidente. Talvez um quadro para disputar um espaço simbólico do PSOL. É, eu acho que... Um espaço para disputar contra o PSOL, em algum lugar. Eu acho que a estratégia com o Haddad era a seguinte, ele era o bode expiatório, para as questões econômicas. Entendeu? Se a economia vai mal a culpa do Haddad, aí se for preciso a gente tira ele de lá. E se a economia for bem, crédito dele, ele é o sucessor. Eu acho que o Haddad, ele se encaixou desta forma no governo. Faz todo sentido. E eu acho que esse ainda é o plano, só que não está indo bem. Não está indo bem porque o resultado objetivamente não está sendo entregue. As pessoas não estão tendo uma percepção de melhoria da qualidade de vida e os petistas que eu percebo, que eu vejo, estão bem descontentes, assim. Estão bem tristes com a... Agora a ala esquerda do PT teve uma vitória, né? Qual? Ela perdeu o apoio do mercado financeiro todo, né? Não, não é isso, não. Novo presidente da Petrobras. Botaram a mulher que é mais à esquerda. Não, não. Para ser presidente. É, real. Fazer o quê? Roubar a empresa de novo? Grande bosta. É, cara, mas eles acham que a empresa tem que servir ao projeto nacional. Leia-se ao poupartido. Tá. Há uma vitória da ala esquerda do PT. Não deixa de ser, entendeu? Mas tem um problema do sucessor mesmo. Quem vai sucedê-lo? O que impressiona é que o Lula parece ainda estar... Como é que eu posso dizer? Ele não está senil ainda. Eu imaginei que a essa altura do campeonato ele já estaria assim com a saúde indo direto para a vala. Parece que ele está conseguindo. Será que ele aguentaria disputar uma nova eleição? Se ele tivesse que disputar e tivesse... Eu acho que ele seria. Ele iria para a disputa. Muito velho, né? A gente vai ter o que é uma gerontocracia no Brasil. É que nem está acontecendo nos Estados Unidos, em qual o presidente é completamente senil. Não, e as pesquisas nos Estados Unidos são... O Biden, ao que tudo indica, já perdeu. Já perdeu. O Trump vai levar de lavada. É, parece que sim. Parece que sim. E porque o Partido Democrata não conseguiu estabelecer um sucessor, nitidamente. Um sucessor, sabe, a altura. Não. E... Mas que ideia de jirico, né? Colocar aquele velho... Pô, você bota um velho gagá para ser presidente da maior potência do mundo. Mas que ele era o melhor candidato. Ele era o vice-presidente do Barack Obama, que teve um governo muito popular, ele veio com bastante popularidade e ele era o candidato favorito. Não tinha muito o que fazer. Só que aí o cara ficou senil. Não consegue... Sabe... Não consegue saber para onde é que tem que ir, para onde é que tem que olhar, o que tem que falar. Tem um vídeo do Trump que é absurdamente maravilhoso, que ele fala sobre a negociação que ele fez com o Macron e ele compara com o Joe Biden. Esse vídeo é assim, é um primor da comunicação política. As melhores coisas que o Trump já fez. Muito bom mesmo. Mas vamos para outra pauta. Cara, imagina um debate. O Trump vai destruir o Trump. Nossa senhora. Nossa, vai ser um negócio horroroso. Vai ser... O cara não vai conseguir. Ele está semelho. Ele não vai conseguir. Vai ser bizarro. Talvez o Biden até não vá nos debates para tentar preservar a imagem. Ah, mas aí o Trump vai fazer um... E como já foi dito ontem, o próprio Trump, um está com 81, o outro com 77. O próprio Sleep Joe só quer um sorvete. Olha, sorvete não tem, mas tem o Trump de fralda com continência fecal lá nos Estados Unidos. Vai ser um debate horroroso. De dois velhos absolutamente, sei lá.